A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada se conserva eternamente Depois a gente se vê amor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê amor Música A razão por que manda um sorriso E não corro É que andei levando a vida Quase morto Quero fechar a ferida Quero estancar o sangue E ser portado bem longe O que restou da camisa colorida Que cobrirá Minha dor Meu amor eu não esqueço Não se esqueça por favor Que voltarei depressa Tão novo amor te acabe Tão novo esse tempo passe Para deixar você Que voltarei depressa Tão novo amor te acabe Tão novo esse tempo passe Para deixar você Para deixar você A razão por que manda um sorriso Tão novo Tão novo É que andei levando a vida Quase morto Quero fechar a ferida Quero estancar o sangue E sepultar bem longe O que restou da camisa colorida Que cobrirá Minha dor Meu amor eu não esqueço Não se esqueça por favor Que voltarei depressa Tão novo amor te acabe Tão novo este tempo passe Para deixar você Que voltarei depressa Tão novo a noite acabe Tão novo este tempo passe Para deixar você E você Amém. Amém.